A minha praia é a minha praia Eu tenho cara de sapato, mulher e cançanhada Viciado no rabo de saia Minhas mães me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho, é claro que eu dou Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém Meninas, tenham calma que eu não sou de ninguém Deve ser o céu que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem, eu dou No amor eu tenho dó, em cada pé de um coração Eu sou o homem, o dia da paz Deve ser o céu que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas perdem, eu dou No amor eu tenho dó, em cada pé de um coração Eu sou o homem, o dia da paz Vem Bruno Odarte Vem Bruno Odarte Oh, Jão, você é bela Você é bela, viu? Lá não se dizem que sou galinha Que andam fora da minha E a minha praia é a cançanha Eu tenho cara de sapato, mulher em maçanha Viciado no rabo de saia E sempre me procuram, me chamam de amor Me pedem carinho, é claro que eu vou Meninas, tenho calma que eu não sou de ninguém Me drogava todas no meu aré Deve ser o céu que a mamãe me passou Deve ser o céu que elas pedem eu dou Meu amor eu tenho dor e cada vez um coração Eu sou o homem útil da paz Deve ser o céu que elas pedem eu dou Meu amor eu tenho dor e cada vez um coração Eu sou o homem útil da paz Eu sou o homem útil da paz E sou o homem útil da paz Dá-lhe-te, 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 dá-lhe-te Dá-lhe-te, dá-lhe-te Se vai lhe o...